O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Cris Brown reagindo a branco de pele clara, simplesmente demais. Vídeo antigo, veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Comercialmente, o maior áudio Cris Brown índico retorna a Billboard 200 desta semana, na posição 199, completando 180 semanas nas paradas. É só esse desenho sensacional que o fã do Cris Brown fez. Ficou simplesmente demais. Veja a seguir. Cris Brown sinaliza que lançará a versão Deluxe do seu álbum 11.11. Por meio do Instagram, por meio do Instagram que o Bral postou essa foto e com a legenda. Vocês querem o Deluxe? Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy! Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre o Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre o lendário Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Como é bom ser Tim Breezy, fã dessa lenda viva, chamada Cris Brown. É simplesmente demais. Quando a nossa inspiração vem de Deus, não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.